Ae legal Ae legal A galera vai se run Get to the chopper Get to the motherfucker de certo Vamo la Hmm Pistola dupla ou doze? Pistola dupla valeu Como o jogo inteiro fiquei fechando o bonde da shotgun Então bora Bora mudar um pouco só no final Pra não irritar ninguém Ai Meu Deus Eu me assustei tanto cara Estranhado podia ter saído só por ali Se não tivesse quebrado né O negócio pegado fogo É legal que até porra do arsenal inteiro aqui escondido Vocês vão morrer pro fogo não? Ah não Esses caras só posso dar bala mesmo Percebi Tô limpinho o teatro desse lugar hein Nossa Esse barulho é péssimo O legal é que eles acabam toda minha armadura antes né A ver se não tem nada escondido de minha armadura por aqui pra não Então Não dá preview depois E outra coisa a próxima vez né aqui ó Vai que isso aqui me ajuda Eu sei que o armadura vai pra trás mas não quero voltar Nem a pau que eu vou voltar pra trás Caralho Caralho Você viu que dá pra reclamar nesse negócio né Isso aqui é o que? O mapa do Slender né? Novo mapa do Slender agora Vindo direto do seu fear Só pega lá Faz um port no mapa e é nóis Cara mais da boa Se alguém ver esse meu vídeo e ter essa ideia Sei lá né Se quiser fazer o problema é teu Eu não apoio nem desaprovo Vou negar mais nego ainda Cara esse negócio de nego voador não é comigo Esse é o pessoal autorizado aqui Acho que aquele lá era o pessoal autorizado viu Autorizado pra mexer o saco Será que ainda as coisas que não tem energia boa por aqui? Uma energia solta que não tá me ajudando Bora lá Cara, esse lugar aqui é um estouro, hein Puta que pariu Você passa e tem pistoleiro Porque agora é a hora de pistol Eu me arrependo de dizer isso, né Como disse os primeiros ali, você tem que pular aqui, né Hum, como sempre Cara, vocês gostam de mexer o saco, né Vocês acham que estão abalando, né Você acham no último lugar o refrigerante Abalando o bangu O bangu é bom, hein Em vez de ser o bangu, abalando o bangu Vem que podia mandar esses bichos assos no inferno aqui que voam Boa lá pra bangu, né Ia ser uma boa Não vai ser nada também Os dois lugares que tem merda E você aí Sumiu Eu já vi a fraquinha desse lugar, hein Ah, bora lá Vocês estão querendo mais, vocês estão querendo uma dose dupla que eu sei E é que esses bichos não tem perna, né, vocês perceberam Sem tudo cotoco Vem pra ficar mexendo o saco numa cotoquice dessa Eu não falei Tudo cotoco É, tudo liado isso aí Tudinho Cara, esse corredor aqui parece Que vai dar merda Não é que tava certo Achei que ia dar merda e não é que deu Sai Viu do capítulo Chora meio ali porque vai levar bala, amigo Leva bala que você não fecha com o bonde Guria, você não fecha com o bonde, você vai ter uma bala Você foi nascido aqui, nesse lugar Sério, Nego? Eu estava lá Sério, Nego? Dois Puta que barulho Morreu Ah, que diabo descarregue Retro dos infernos Ovo Jimmy Shield Outro flashback Vindo do inferno O bullet time desse também Esse que é o que, né Cara, na boa Esse nível aí, antigo, cara Chica assim, engraçado Por falar disso, tem uma Tem uma questão da história Do amnésia chamada The Fear Que eles usam os negócios daqui, cara Essas linhas falhadas Engraçado Na minha opinião, é engraçado Só na minha também, né Pô, o C-Plancer tem que apertar um botão, né Click Meu Deus Olha os meus polígonos de sombra Que legal Será que eu vou pro lado de fora? Será que tá meio Meio cúbico, meio 2D ali, ó Tá ligado, né Tá meio esquisito Será que eu tô chegando já na barreira do Minecraft nesse negócio? Sei lá, vamo lá Cidadezinha de Faroeste ali, ó Tá vendo? É bem tipo Faroeste aquela parte Bora lá Fodeu Tchau, fica aqui no cantinho É nóis Não Que que esse negócio me puxou pra cá Querido, esse jogo não fechou com o bonde não, viu Era muito engraçado ficar zoando nesse negócio, na morra Eu acredito, mais zoado que qualquer outra coisa Meu Deus Só pra terminar isso aí, né Terminar essa bagaça Tô ouvindo a aerocop Bora ver o que vai dar, né Eu não sei como você vive lá Pula legal, olha o Google Maps ali, ó Olha o Google Maps O que mais legal é a Skybox lá atrás O que foi aquele som? O background.jpg de montanha Que bom Então é nóis, né Acabou a série, vamo ver o que vai dar na próxima CINDI